Música O meu amor, o meu amor Música E não há nada para comprar Para poder me educar O meu amor, o meu amor Música O meu amor, o meu amor Música E não há nada para comprar Para poder me educar O meu amor, o meu amor Música E não há nada para comprar Música O meu amor, o meu amor Música O meu amor, o meu amor Música E não há nada para comprar Música E não há nada para comprar Música O meu amor, o meu amor Música E não há nada para comprar 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 Música